Tu possas, Senhor, tomar a Rebeca de uma maneira ainda mais especial em Tuas mãos nesse momento, Senhor, em que brevemente a fase adulta irá se completar para que todos os Teus imensos, extensos e extraordinários planos que tens pela vida e para a vida da Rebeca venham se cumprindo. Tchau, tchau. 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 Tchau.